Nós estamos aqui em Augusto Nópolis, onde nesse exato momento vai dar início a solenidade de colação de grau na faculdade do Pico do Papagaio. Gardo está atuando como mestre em moeda. Nesse exato momento vamos filmar ele que já começou a cerimônia. ...da capacidade que todos temos de pensar e sonhar. Na origem, houve uma fermentação de sonhos e projetos. A partir desse sonho, começamos a trabalhar e investir tudo de que disponhamos na construção do ideal. Navagagem, expectativa, ansiedade e um enorme desejo que entregasse ao desconhecido. O caminho às vezes pode ter sido longo e os atalhos nem sempre confiáveis. ...mas nem as maiores tempestades puderam apalar o ritmo de nossa trajetória. Em cada rosto, esforço, persistência e uma grande vontade de lançar-se ao futuro, há uma explosão de orgulho e alegria. E é aí que descobrimos o quanto ainda somos pequenos e temos que aprender, pois cada conquista abre as portas para a construção de um novo sonho. Neste momento, convido para compor a mesa de autoridades, Evanda Araújo Caldeirã, diretora-geral da Faculdade do Pico do Papagaio e madrinha da turma. Maixã Bezerra de Souza Araújo, secretária acadêmica da Faculdade do Pico do Papagaio. Dr. Nilo Guilherme, ex-prefeito do município de Augustinópolis e personalidade que dá nome à turma. Mauro Gomes dos Santos, coordenador do curso de tecnologia e gestão de agronegócio da Faculdade do Pico do Papagaio. Excelentíssimo senhor deputado estadual Amélio Caires Calmeida, convidado de honra da turma. Pietro Lopes Rego, diretor de ciência e tecnologia da Faculdade do Pico do Papagaio e professor homenageado. Excelentíssimo senhor deputado estadual Amélio Caires Calmeida, convidado de honra da turma. Pablo Lopes Rego, gerente administrativo e financeiro da Fundação Educacional do Pico do Papagaio e patrono da turma. Excelentíssima senhora marido carmo de Alcântara Silva, prefeita municipal de Augustinópolis. Excelentíssimo senhor deputado estadual César Rana Ralu, palinco da turma. Neste instante convido a todos para de pé recebermos os formandos da primeira turma do curso de tecnologia e gestão de agronegócio da Faculdade. Anacléia Costa, Anacléia Costa de Oliveira, Alexandra Barbosa Arraes, Diego Pereira Costa, Dionis Soares Rodrigues, Francisco Alves, Francisco Alves Pereira, Francisco Santos Lopes, Guimarãe de Castro Silva, Hélia Moraes Silva, Jássio Araújo de Moraes, José Arnaldo Costa de Oliveira, Cairo Vinícius Caires de Almeida, Luzinete Cardoso da Silva Santos, Marcos Antônio Bernardo do Gouto, Marciane Coelho da Silva, Maria Cardoso Moita, Matildes Xavier Ferreira, Moisés Cavalcante Silva, Moisés Cavalcante Silva, Rejane da Silva Dope Santos, Olivão Teodoro da Silva, e Valdeir Ferreira Salles, Doutor Marcos Antônio Bernardo do Gouto, Marcos Antônio Bernardo do Gouto, Marcos Antônio Bernardo, Marcos Antônio Bernardo do Gouto, Marcos Antônio Bernardo, professor Evanda Araújo Calderan, diretora-geral da FABIC, presidente da mesa diretiva dos trabalhos desta noite solene, para que faça a abertura oficial desta solenidade de grau do curso de tecnologia e gestão de agronegócio da Faculdade do Pico do Papagaio. Boa noite. Eu, Evanda Araújo Calderan, diretora-geral da Faculdade do Pico do Papagaio, Fabique, declaro aberta a solenidade de colação de grau da primeira turma do curso de tecnologia e gestão de agronegócio da Fabique. E convido a todos para de pé entoarmos o Hino Nacional Brasileiro. A arte de emocionar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto